Amigos e amigas de Capivari, eu sou o deputado estadual Lucas Redeca. Estou aqui para pedir o apoio para Elis Bueno, nossa candidata vereadora 45555. Uma pessoa que vocês já conhecem, que tem serviço prestado para a comunidade, que tem uma relação estreita com o dia a dia do município e, sem dúvida alguma, tem capacidade para buscar muitos recursos para o município pela relação que ela construiu, tanto à frente do governo do estado, mas, acima de tudo, à frente da Assembleia Legislativa e da Câmara do Federal com os deputados do seu partido. Por isso, não tenho dúvida alguma que ela será uma excelente vereadora na Câmara com o número 45555. E para prefeito é o Fernandinho, número 11, vice-amaninha do nosso partido, que vocês já conhecem, a ex-prefeita qualificada do município e, sem dúvida alguma, juntos eles farão um grande trabalho para o Capivari. Votando 11 para prefeito e 45555 para vereador. Um abraço a todos.